A minha casa, eu sempre dizia, a minha casa, 8 horas da noite, é uma rodoviária, porque era todo mundo falando junto, era todo mundo dando risada, eles brincavam, a gente fazia vídeo, era realmente, era mesmo, ele era um, sabe, um sopro assim dentro de casa muito bom. Desde domingo, a angústia e a tristeza tomam conta da Camila. O filho dela, Pedro Luz, nascimento de 16 anos, desapareceu após mergulhar no rio Gravataí. A primeira reação da mãe foi ir atrás do adolescente. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Aquilo aconteceu naquele momento, então saímos todos correndo daqui e fomos para Canoas, no intuito de resgatar ele, de achar ele. Nós saímos daqui com o intuito de achar o Pedro, que o Pedro estava perdido nesse mato, o Pedro estava segurando em algum galho, nem sabia que tinha rio, eu não sabia que o rio Gravataí passava em Canoas, é umas coisas assim que eu nem tinha noção. Um vídeo do momento que Pedro entrou no rio começou a circular na internet. Camila fez um post em uma rede social implorando que a imagem seja retirada. A última imagem que tem dentro, eu não quero, então eu queria que as pessoas me respeitassem. Você colocou isso no teu, porque não fez o teu? Eu botei no meu status e agora eu até tinha tirado o print para postar no meu stories do Instagram. Pedro saiu da casa da mãe em fevereiro para morar com o pai em Canoas. Ela lembra que o filho passava por uma fase difícil e eles acharam que a mudança poderia ajudar nesse processo. Geralmente ele estava, vinha, passava mais na minha mãe, minha mãe mora aqui perto, passava mais ali na mãe por causa da função do meu irmão, realmente dormiam juntos, acampavam no quarto do meu irmão, então é mais ou menos isso, ele estava sempre por aqui mesmo. Emocionada, Camila descreve o adolescente como um menino brincalhão, encantador e forte. Neste vídeo, Pedro aparece feliz, dançando com amigos no aniversário da irmã. Eu sempre dizia, minha casa, oito horas da noite, é uma rodoviária, porque era todo mundo falando junto, era todo mundo dando risada, eles brincavam, a gente fazia vídeo. Era realmente, era mesmo, ele era um, sabe, um sopro assim dentro de casa muito bom. O Pedro e os amigos pularam mais ou menos a 600 metros daqui onde a gente está agora. Já são três dias de buscas. O que tem dificultado o trabalho do Corpo de Bombeiros é a correnteza e a quantidade de entulhos e de galhos que tem aqui no rio. O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Monteiro, ele está aqui comigo para explicar um pouquinho mais como esse trabalho funciona, porque tem várias questões além da correnteza, além dos entulhos, tem a extensão do rio também, né, Coronel? Exato. O rio, ele tem esse canal no meio do, o rio Gravata, ele tem esse canal no meio do rio, cerca de seis a sete metros. As laterais, assim que entra, tem em torno de dois a três metros. A correnteza é bem, bem forte. As nossas equipes de mergulhos, a gente está fazendo busca superficial e mergulho. A gente consegue, a partir das nossas, cobrir uma área de cerca de dez metros quadrados a cada meia hora, em função das condições do rio. O fundo é lodo, mas tem muita vegetação, muito lixo, entulho, pneu, resto de vegetação, com, enfim, material de construção. Então, isso passa a ser uma atividade, um mergulho mais complexo, né? Hoje, a mãe já não tem mais esperanças de encontrar Pedro vivo. Em meio a tanta dor, o único desejo dela é conseguir se despedir do filho. Quando ele nasceu, eu que limpei, eu que vesti, e eu quero poder limpar meu filho, eu quero poder vestir meu filho. E eu quero que ele tenha tudo, né? E que ele consiga descansar em paz, porque ele... E que achem, porque ele não merece, a gente não merece, entendeu? E ele, principalmente, não merece. Hoje, infelizmente, é o dia do aniversário do pai dele, então é uma tristeza isso. A gente está rezando para que encontre, mas eu sei que é muito triste isso.